E assim, como você falou, Darino, eu entendo a decisão de Rogério Senna de buscar esses improvisos, eu entendo, obviamente a gente critica, mas eu acho que assim, talvez se ele não quiser improvisar, ele teria que votar o esquema contra os zagueiros, só que o Bahia utilizou o esquema contra os zagueiros com resende de zagueiro, eu acho que se ele quer um time mais alto, mais forte, talvez a melhor alternativa fosse ele, eu estou falando a partir da necessidade dele, talvez fosse ele voltar o esquema contra os zagueiros e manter a resende no meio e usar três zagueiros, de verdade, já que o Bahia tem seis zagueiros que já atuaram nesse ano. Eu penso assim, a gente utilizou o esquema contra os zagueiros em um momento de busca de identidade, e aí pulamos para um outro esquema com um zagueiro a menos, mais para o vovamento no meio de campo, para o Liberdade e para a Cauli e tudo mais. Deu um certo encaixe. Exatamente. Falta eficácia. A gente está longe do equilíbrio, mas achou um caminho. Aí, Ivan, voltar, não sei quanto está, velho, chega de experiência. O Bahia precisa encontrar o rumo e seguir esse rumo, porque o campeonato está acabando. Estamos em outubro. Ainda faltou 15 rodadas, meu irmão, mas eram 38, e agora são apenas 15. Já estamos em outubro. Rapaz, o Tói. Já estamos em outubro, velho. Não tem por que inventar mais. Agora eu só quero dizer uma coisa. Esse recado vai para ser o Rafael Damascena. Sabe quem é o Rafael Damascena? Ah, ele estava comigo neste da Campa agora. Ele é de Rafael. Muito ativo nos Twitter, nas redes sociais. Polêmico. Mas ele é o presidente do derrotismo. Porque começou o movimento no Twitter. Ele fala aquilo de propósito. Ah, mas agora ele vai ouvir. Agora ele vai ouvir. Se ele é o espante do movimento, ele vai ouvir. Vai ser direcionado a ele. Mas eu acho que vai doer um monte de gente. Começou o movimento no Twitter. Aliás, eu... Esses dias eu parei para ficar no Twitter. Porque eu estou meio ocioso, né? Porque esse intervalo de dias, aí quando eu estou em casa eu vou ficar lá. Mas não estou ativo nessa rede. Não sinto saudade nenhuma. Mas enfim, estava lá. Aí é um movimento agora que, pô... E assim, está ganhando força. O Beto já caiu. O Beto está relaxado. Ah, já tem... Eu vi muito isso. Já estão fazendo... Somente ontem. Já estão fazendo projeção do elenco da celebridade do ano que vem. Quem vai ficar com ele? Ô, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão assim para quem, velho? Vocês estão assim para que porra? Ah, calma o quê, velho? Calma o quê? Que é Bahia, meu irmão. Faltam 15 rodadas e já está jogando na toalha? Espera aí, rapaz. Tem todos os problemas aqui. A gente não vai passar pano. A gente sabe de todas as incroluências do elenco. Dos equívocos todos. O tempo que o Bahia perdeu com o seu Renato Paiva. Mas é Bahia. Tem muito campeonato para se jogar. Tem ainda confrontos diretos. Tem gente numa situação muito pior. Tem times piores. Tem vários times grandes que não estão conseguindo. Vai cair. Rapidinho. Tem vários times grandes que não estão conseguindo sair da órbita do rebaixamento. O Internacional perdeu ontem. O São Paulo perdeu essa semana. Porra, o campeonato tenta ser jogado. Aí vocês ficam com esse discursinho de derrotismo, de torcedor do Vitória, que já caiu a base. De aceitação, né? Pelo amor de Deus. O Bahia é muito maior que isso. Há dois anos atrás começou esse mesmo movimento. Naquele campeonato de gidade do Cavalcante. Eu até me caltei e mandei os caras irem a merda. Foi verdade. Lá e me arrepedi, enfim. Mas não vou mandar ninguém a merda, não. Mas, velho, bota a mão na consciência. Olha, o endejamento da torcida do Vasco. O Vasco não se passou muito para o que é nosso. Não vai cair. Seu jornal anuário lotado, não sei o que. Gigante da colina, pá, 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 pá. E aqui vocês estão discutindo a língua para o ano que vem, na Série B. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Tem hora de bater, tem hora de apoiar. Não tem o que falar, fica calado. Não tem o que falar, fica calado. Entenda. Não estou querendo aqui também pregar uma alienação. Não é isso. A gente tem que fazer a crítica mesmo. Tem que cobrar a fazcarra. Agora, dizer que o Bahia já caiu, que o Bahia já está rebaixado, ah, pelo amor de Deus, viu? E senta o dedo lá, que a gente tem uma notificação descreça. E derrotista é torcedor de outro time. Não cabe na torcida do Bahia. Vou botar o pru para falar. Eu não xinguei nada, eu só falei nada. João Arouca, não temos que acreditar. Nós temos que acreditar até o final. Mas os erros são inúmeros e o resultado disso, nós já vimos antes em outras temporadas. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente não vai deixar de apontar os erros, mas a gente tem que acreditar até o final, pô. É isso, né? Saber fazer a crítica e apoiar quando for necessário. Esse é o lado do torcedor. A gente aqui, como comunicadores, tem que fazer isso, apontar os erros. Vocês que estão assistindo avaliam. Mas dizer que já caiu é absurdo. E não vai cair, viu? E não vai cair, não. Não vai cair. Eu acredito muito no fator de aerocínio. Robinson Santana. Aí é engraçado, né? Os caras ficam nessa onda de pessimismo, de derrotismo e eu que sou xiliquento. É só não me provocar que eu mantenho a compostura. Não sei pra que zorra, Fabrício, a zorra desse Twitter, velho. Minha vida tava tão boa assim, esse negócio. Robinson Santana. Joga duro, dadá. Concordo plenamente contigo. Estou aqui ao seu lado, vendo sua indignação. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Primeiro, DPC, grupinho. O que é DPC? Não sei. Alguém sabe? Estou com o Bahia, subjude-se. Estou até pensando em desassociar. Rogério Cini é um paiva que jogou como nunca no São Paulo Futebol Clube. Não faz nada além disso. Velho Rogério Cini é campeão brasileiro. Acho que o Rafael Damascena comentou isso. Cadê? Eu quero ver. Eu avisei pra ele. Cadê? Eu avisei pra ele. Eu joguei a toalha. Eu joguei a toalha. O Edredon, a Franha e as porras depois de segunda-feira da data. Tá vendo? Então você já recebeu aí sua porradinha. Você sabe que você tava merecendo. Gregorio Araújo não é questão de ser otimista ou pessimista. Em 21, o Marinho Júnior dizia que o Bahia não cairia e que podia cobrar a ele no final do campeonato. O resultado, todos já sabem. Tem que saber separar a razão da emoção. Então, velho, olha, para de consumir conteúdo. Para daí de ir na fonte nova. Para de torcer. Já caiu. Acabou. O que tá fazendo aqui? Se tiver que aceitar que já caiu, né? Qual o sentido de a gente estar aqui e se já caiu? Me diga aí. Qual o sentido de a gente estar aqui e se já caiu? Parece para o ano que vem chegar. Se o Bahia estivesse na situação do Curitiba... Bahia é outra coisa. É até o final do ano sem vestir o caminho do Bahia e só dando pau e falar, ó, quem quiser aí que vá perder seu tempo, todo mundo é besta. Mas peraí, pô. Bahia tá na situação de competir no campeonato. Tá fora da zona, exatamente. André Chaves. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. O tá fora da zona não é dizer que não existem problemas ou é passar pano. Claro, claro. Mas o tá fora da zona evidencia... E o que eu menos vejo aqui no Canadá e no Sena é passar pano. Eu vejo que a galera aqui desce a madeira. Eu tento ser um pouquinho mais ali no equilíbrio. Não passa pano, eu aponto os erros também. Mas os caras aqui vão na fina. Você tá me chamando de desequilibrada? Não. De forma... Mas os caras colocam o dedo na ferida, entendeu? O meu perfil é mais aquele de perguntar e tal, de questionar ali e tal. E os caras não, os caras dão a opinião aqui. Inclusive eu convoco a galera pra opinião lá no canal Extracampo. E a galera desce a madeira, opina, entendeu? E realmente o momento do Bahia é muito ruim. Não tem como negar, não tem como tapar o sol com a peneira. Eu ia dizer que o Bahia já caiu, é maluquice. É, a dor da derrota contra o Santos, ela foi muito grande. A frustração foi muito grande e isso ainda tá doendo bastante no torcedor do Bahia. O que eu quero mostrar quando eu digo, ah, o Bahia tá fora da zona, é o seguinte. É que você como tá fora da zona significa que você tá em totais condições de fugir do rebaixamento. Ainda que a situação não esteja ruim, ainda que o Bahia tenha problemas, você está numa situação em que é completamente possível você sair da zona. A comparação de Darino com o Curitiba foi perfeito. O Curitiba tá na lanterna do Campeonato Brasileiro, tomou duas goleadas seguidas, nove gols, sabe? Depois de ter feito um monte de contratação, trouxe até recé lá do Israel Madrid e o time tomou cinco do Vasco e podia ter sido oito, sabe? Então, assim, uma coisa é essa situação. Outra coisa é a situação do Bahia que tá fora da zona. Muitas vezes não entrou na zona por incompetência dos adversários, né? Oscila o futebol, tem sérios problemas, principalmente como a gente já cansou de bater na questão do centroavante, mas alto lá, sabe? Tá fora da zona, tem todas as possibilidades do mundo de não ser rebaixado. Eu quero like, eu quero like. Ai!